Numa primeira vista, esses carinhas podem até dar medo, mas fica tranquilo que eles são inofensivos. Quer dizer, se você não colocar o dedinho na boca deles. Esse é um besouro da família Cerambicid, o famoso Serrapal. Eles são besouros conhecidos por duas características bastante marcantes. As grandes antenas na cabeça e as mandíbulas muito fortes, exatamente o que dá o nome pra eles. É uma família muito grande, com mais de 38 mil espécies. Indo desde os pequenos de poucos milímetros até os enormes de 20 centímetros. Como o Titanus Giganteus ou o Besouro Gigante. Eles não possuem veneno, mas como eu disse, tem uma força na boca que é uma coisa de louco. Isso porque eles usam as mandíbulas pra cavar buracos em troncos de árvores ou até mesmo cortar pedaços de galhos de árvores. Tanto pra procurar comida, eles adoram larvas de insetos, quanto pra depositarem seus ovos na reprodução. Inclusive, eles voam muito bem, principalmente pra fugir de ameaças. Então, larga ele quietinho onde ele tá, porque se ele voar pro teu lado... Não adianta gritar depois. Não adianta gritar depois.